Colin retornou de suas viagens de verão, com um novo visual e um senso sério de arrogância. Mas ele fica desanimado ao perceber que Penélope, a única pessoa que sempre o apreciou como ele era, o está tratando com indiferença. Ansioso para reconquistar sua amizade, Colin se oferece para orientá-la nos caminhos da confiança e ajudá-la a encontrar um marido nessa temporada. Entretanto, quando as aulas começam a funcionar, Colin começa a questionar se os seus sentimentos por Penélope são realmente amigáveis.